Música Governo Timor-Leste, Raloona Pagamento, Hospital Sira Iha, Indonésia. Diretor Nacional Apoio Serviço Hospitalar, Carlos de Carvalho Guterres, informa, além de raloona pagamento para o hospital, o Ministério do Saúde nos raloona pagamento subsídio para o paciente timoruan sira-nebe durante ralo tratamento e o hospital irakne já foi imparado quase fulantolo. Apoio Serviço Hospitalar, Raloona Pagamento, Hospital Sira-nebe, Apoio Serviço Hospitalar, Raloona Pagamento, Hospital Sira-nebe, Apoio Serviço Hospitalar, Raloona Pagamento, Hospital Sira-nebe, Apoio Serviço Hospitalar, Raloona Pagamento, Hospital Sira-nebe,